As paredes, as luzes, tá com o nosso CD, também tá com o CD, sucesso Já cê vai, mais de uma semana sem você, e eu aquilo pra eu não esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério, e no fim foi terminar e dado um tempo E muita gente chama de traição Acho que todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas cê vai, mais de um jeito Apenas cê vai, mais de uma semana sem você Apenas cê vai, mais de uma semana sem você